Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 15 da prova objetiva de física do PISME 2 de 2019. Ela diz o seguinte, na figura ao lado estão representadas a lateral esquerda de um carro com o seu espelho retrovisor plano e nove pessoas paradas na calçada, correspondentes aos pontos 1 a 9. O espelho retrovisor representado tem a altura do seu centro coincidindo com a altura dos olhos do motorista, conforme mostra a figura. Nessa situação o motorista vê as pessoas, então é uma questão que talvez você tenha que se basear muito em traçar algumas retas aqui no seu desenho para que você consiga chegar na resposta. Pode ser um pouco inconveniente na hora da prova, já que você não tem régua, não costuma ter esse tipo de material na hora que vai fazer uma prova de vestibular e a contextualização dela está até um pouquinho forçada, acho que as pessoas aqui na calçada estão muito próximas entre si e o olho do motorista para estar na mesma altura do retrovisor, ou esse retrovisor é muito alto, ou esse motorista está praticamente deitado. Mas tudo bem, vamos lá, é tudo para a questão conseguir funcionar. Então você puxa uma linha reta aqui do limite do espelho até o olho do motorista e uma do outro limite do espelho também. E aí para você saber qual é o campo de visão do motorista em relação a esse espelho aqui, você teria que fazer uma reflexão desses raios, respeitando então aqui aquela ideia da reta normal, que vai bater aqui perpendicularmente na nossa imaginação. Então você vai dar uma puxada nessas retas aqui, se você conseguir ali na hora da prova, apoia uma caneta de lado, puxa o lápis assim, usa alguma coisa como régua para ter como referência e aí você vai conseguir ter um desenho mais ou menos com esse aspecto aqui, igual eu estou representando para você. Então evitei de usar ferramentas de régua aqui para que a gente fique pelo menos na resolução mais próxima possível de se fazer na hora da prova. E aí então a gente vê que quem está dentro do campo de visão do motorista são as pessoas 1, 6 e 7. Você tem que focar nos pontos e não nos números, você vê aqui que a retinha passou um pouco em cima da escrita do número 8, mas é o ponto que importa. Então 1, 6 e 7 a gente vai marcar a letra E. Espero que você tenha gostado da resolução, se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de prova e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima! E aí